E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Amanda Souza, quem está falando do jobinocafofo.com, seja muito bem-vindo ao meu cafofo. Hoje eu quero te falar qual é o insight que eu tive assistindo uma série chamada iCarly. Eu não sei você, mas iCarly fez parte da minha infância barra adolescência. Eu não sei se passa ainda, ele passava na Nickelodeon, agora tem a primeira temporada no Netflix, por isso que eu estou falando disso, porque eu estava assistindo, daí me veio esse insight, e eu falei, hum, seria interessante compartilhar isso com o pessoal do meu canal. Para quem não sabe, a iCarly se passa em Seattle, são três adolescentes que resolvem fazer um webcast, resolvem fazer tipo um canal no YouTube, é um live show toda semana, no início de entretenimento, então eles fazem várias baboseiras lá, só para o povo dar risada mesmo. E teve um episódio que eles falaram assim, a gente precisa de aumentar os nossos views. Qual estratégia vamos usar? Daí eles se separaram em duplas, e a dupla que viesse com a melhor estratégia para ganhar mais views, ganhava, ganhava não sei o que, mas ganhava. Daí eles tiveram estratégias de marketing tradicional. O Spencer, acho que ele estava com o Fred, então eles tiveram a ideia de colocar um outdoor, o nome do site, que era iCarly.com. E a Carly e a Sam tiveram a ideia de pegar um banner físico, sabe, aqueles banners mesmo físicos, e ficar segurando o banner na frente de um programa de TV que eles tinham lá, e vários fãs ficavam lá também, lá fora do programa, enquanto o programa estava lá acontecendo, a porta era de vidro e dava para ver, né. Se a câmera filmasse os fãs lá fora, tipo, ah, não sei o que, não sei o que, aí dava para ver o banner. Mas imagina se eles tivessem sentido a ideia de fazer isso online, estratégias online. Quão mais poderoso seria? Eles alcançariam muito mais gente. Mas como essa série se passa em 2007, né, essa primeira temporada em 2007, então o negócio ainda não era tão, né. E qual que é o insight que eu queria te trazer hoje nesse vídeo? Tenha um amigo de produtividade. O que é isso, Amanda? Nesse mundo do marketing digital aqui no Brasil, como ainda é muito novo, a gente às vezes pode se sentir sozinho, por não ter com quem conversar, porque, tipo, a gente vai falar para alguém da nossa família e eles não entendem o que é, então, né, vai ficar elas por elas. Então, se você tiver um amigo com quem você pode conversar, com quem você pode contar, com quem você pode dividir experiências, compartilhar estratégias, vai ser muito show. E quem sabe vocês podem fazer, tipo, longas e longas parcerias, um comprar do link do outro para ajudar o outro, sabe? Eu tenho amigos assim hoje no marketing digital, desde que eu comecei, e eu agradeço muito a eles, né, tipo, a gente sempre se ajuda, a gente sempre se conversa. Às vezes a gente passa vários tempos, assim, várias temporadas sem se conversar, mas aí quando se conversa, assim, tipo, mano, vira horas e horas de conversa, e aí troca experiência, troca estratégia, e vira uma coisa, assim, muito legal, sabe? Vira uma comunidade mesmo, a gente se ajuda. Porque marketing digital nada mais é do que um ajudar o outro, né? Então, por que não você se cercar de pessoas que um pode ajudar o outro, sabe? Um querer o bem do outro e não querer puxar o tapete, né? Como o mundo de hoje é, né? Digamos assim. Então, como a gente não tem um chefe, como a gente não tem alguém chato no nosso pé para cobrar as coisas, se você tem um amigo de produtividade, que quer dizer ele te cobrar das coisas, então você chega de manhã e fala assim para ele, olha, eu tenho que fazer isso hoje, me cobra até o final do dia, se eu não fizer, briga comigo, me bloqueia no WhatsApp. Não, brincadeira, a gente não faz isso. Mas é tipo isso, sabe? Você cobrar um ao outro de fazer as coisas. Então, tem dias que eu falo assim, olha, me cobra, porque hoje eu tenho que gravar quatro vídeos. Aí a pessoa vai lá no fim do dia e fala, você já gravou os quatro vídeos? Aí você pode ir além, né? Você pode se colocar uma meta também, por exemplo, se até o final do dia eu conseguir gravar os quatro vídeos, eu vou fazer tal coisa que eu gosto, sabe? Você pode se presentear. Aí, além de você ter um amigo que te cobra, você tem mais um incentivo para você fazer, né? Tipo, ah, eu presentei lá no final do dia, aquele pote de sorvete na geladeira está me esperando porque eu consegui gravar os quatro vídeos. Tá entendendo? Então, ter alguém, ter um parceiro, não só para você fazer parceria de conteúdo no Instagram, no blog, no YouTube, mas também de contar com a pessoa. Nossa, um perdigoto voou aqui, legal. Me conta aqui nos comentários se você tem esse tipo de amigo, produtividade, se você não tem. Agora é uma hora boa para você fazer amizades aqui nos comentários e achar alguém para você cobrar a pessoa e a pessoa te cobrar. Na Bíblia até tem um versículo que fala, o homem afia o homem assim como o ferro afia o ferro, algo assim. Então, quando você se afia, né? Quando você afia o ferro com o ferro, aí você fica muito mais forte, você se transforma em uma pessoa muito melhor, muito mais forte. Esse é o objetivo, na verdade, né? Um ajudar o outro, um afiar o outro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse insight legal aqui que eu trouxe para vocês. Me conta se vocês gostam de vídeos assim também, de ficar mais conversando, assim, um bate-papo mais rápido. Se você gostou, deixa um tapa nesse like. Para mim, por favor, se inscreve nesse canal, se você não for inscrito, para mais vídeos de produtividade, organização, motivação. Beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!